E olha a vida do cidadão. O cara casa, trabalha, algum dia quer construir uma casa. Mas vai passar o diabo para conseguir, porque tem que tirar o alvará do bombeiro, o alvará da prefeitura, licença, o projeto, o arco-ico, o engenheiro. E vai, vai, ele vai sofrer muito para conseguir realizar um sonho. Meu Deus do céu, em qualquer lugar do mundo, vamos ajudar esse cara a fazer a casa para viver melhor com a família dele. Mas aqui, não, aqui é um inferno para você conseguir. E provavelmente ela está escapar com alguma multa aí. Se o governo quiser fazer uma estrada, ou um hospital, ele vai precisar de tanta licença. Vai ser controlado por tantos órgãos, que não é fácil fazer. E é engraçado que distorceu tanto que o engenheiro que executa ganha 3 mil, o do Tribunal de Cantos ganha 30, o do Ministério Federal ganha 40. E vai todo mundo lá fiscalizar e achar um jeito de não deixar fazer. E como se isso fosse uma coisa boa para a sociedade. E todo mundo está percebendo que não funciona.